Oi gente, hoje nós estamos aqui com a Niki que ela vai ensinar pra gente, é uma mestre do slime, ela tem até uma página no Instagram dela só de slime, ela sabe fazer muito slime, a gente vai fazer aqui uma agora e a Niki vai falar aqui o que a gente tem aqui pra poder fazer. É uma cola normal, um tubo de cola branca, hidratante, sabonete, qualquer creme hidratante de corpo, pele, qualquer creme hidratante, não pode ter de cabelo. A gente pegou tinta porque a gente não tem corante, mas pode ser os dois. Água boricada, shampoo, gente, qualquer shampoo que vocês tem em casa, carbonato de sódio, glitter pra dar um toque. Igual a tinta ou corante, é opcional. As coisas necessárias são essas três, a água boricada e o bicarbonato de sódio que vocês encontram na farmácia. E aqui a gente tá com três recipientes, cada um vai fazer. Um pra Gi, um pra Ju e um pra mim. E esse pequenininho aqui é pra gente poder, tipo assim, misturar água boricada. Pra botar o ativador, que é o ativador de slime, que é água boricada junto com o bicarbonato de sódio. Olha aqui, ó. É só um pouquinho. Mistura, assim. Gente, o hidratante é isso aqui, ó. Olha quanto vai cair. Ah, e uma coisa, é muito importante isso. Depois, se a slime, conforme o tempo, ela, tipo, deu duas semanas, ela vai ficar um pouquinho dura, você bota mais hidratante pra amaciar ela. Olha, gente, uma colher de sobremesa. Nossa, ficou meio duro já. Olha aqui, ele tá desgrudando. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Então, gente, o nosso slime ficou assim, ó, linda, maravilhosa. A de todo mundo deu certo, a do Giovanna deu um pouquinho de trabalho, a minha também, a da Nick também. Mas conseguimos, né? E agora a gente vai ter um gran finale, surpresa, pra vocês verem o que vai acontecer. Então, vamos lá. Ronda de tela, música! Era isso? Ô, mãe! Ô, produção! Ronda de tela, música! 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 Ronda de tela, música!